Bom dia, gente. Hoje é sábado, dia 12 de setembro, dia de voltar pra casa. Estamos indo embora hoje, agora são 10 pra 8 da manhã. A enfermeira já veio aqui tirar minha pressão. Agora eu tô aqui tomando meu cafezinho da manhã, meu suquinho de maçã. Bebi água. Acho que o médico vai passar hoje aqui também. E eu vou mostrando pra vocês como que vai ser a volta no aeroporto. E é isso. Vamos pra casa. A dorzinha que eu tava sentindo fina ontem aqui do lado esquerdo, hoje até agora eu não senti. Depois que eu acordei, espero não sentir mais porque é bem incômodo. E é isso. A Alicine tá dormindo aí. Dorme que ronca. E eu estou ansiosa pra voltar pra casa, pra começar uma nova vida agora em casa. Oi, gente. Vou mostrar aqui a vocês a cicatriz, né? Os furinhos, ó. Hoje em dia as cirurgias são assim. Então eu tenho cinco furinhos. Dois aqui, uma aqui no meio, esse aqui e esse aqui. Esse aqui ele não deu ponto, é colado. Aí eu tô usando essa pomada aqui, ó, que chama Furacin. Essa pomada é bem antiga. Eu lembro que a minha mãe e minha avó usavam. E eu comprei aqui na farmácia e tô usando que é pra cicatrização. E comprei uma outra pomada aqui pra usar depois que tirar os pontos, que aí depois eu mostro pra vocês. Que é pra não deixar a marca. E aqui, esse roxo aqui, ó, é das injeções, né, que a gente toma, né? Então todo dia eu tomo essa injeção, estou levando as injeções pra casa. Aqui as enfermeiras que aplicam e a mãe em casa quem vai aplicar é o Alisson. Não dói nada. Essa aqui ficou um pouquinho roxo. Essa aqui ficou um pouquinho roxa, mas não dói. Então é isso. Última alimentaçãozinha do Alisson aqui no hospital. A gente tá indo embora hoje, né? Pãozinho, veio um ovinho, pepino e tomate que não pode faltar. Azeitona e queijo que também não pode faltar no café da manhã aqui na Turquia. O chá, esse é chá, né? É. Chá e esse aqui é o que, amor? Manteiga? Mel. E manteiga. E manteiga. Gente, também fiz um bilhetinho aqui pra entregar pras duas enfermeiras que cuidaram de mim. Assim, na verdade foram três, mas essas duas aqui foram verdadeiros anjos. Aí aqui tem escrito, obrigada por todo o cuidado, você foi um verdadeiro anjo. Nunca vou esquecer. Grande beijo, Juliana e Alisson. Em turco. Em turco, né? Eu escrevi em turco pra elas. E aí eu vou entregar pra elas depois. Dando uma caminhadinha aqui. Isso aqui é a outra vista do corredor do hospital. E aí tem uma balancinha aqui. Eu vou me pesar pra mostrar pra vocês. Eu me operei com... Eu me operei com 101 quilos ponto 1 e agora eu tô com 98.7. Então é isso, gente. Vou dar uma caminhadinha aqui. Ó, ali, vocês tão vendo aquele negocinho pontudinho? É uma mesquita. Aquele outro lá, pontudo lá atrás, é outra mesquita. Lá atrás, outra mesquita. É lotado de mesquita e aí todo dia, 5 da manhã, eles fazem a reza. Colocam um megafone que acorda todo mundo. E meio-dia também eles fazem outra. Duas horas fazem outra. Acho que é de hora em hora, não sei. Mas é isso. Agora eu vou dar uma caminhadinha por aqui. Tchau, quartinho. A gente tá indo embora. E no meio do caminho do aeroporto, temos que ter um casamento público ali, ó. A noiva, o noivo. Vendo o véu, agora eu tô indo. E achar um posto gasolinho, gente. Vamos botar igual nós casamentos, que a gente foi parar no porto. A gente tá chegando assim, ainda. Apaga a luz. Olha aí, gente. Coronavírus, já sei. Chegamos aqui no aeroporto. Tô aqui sentada. E o Alisson tá ali na fila pra fazer o check-in. Aí ali já é o departamento, né? E tô aqui esperando ele fazer o check-in. A gente demorou uma hora lá do hospital pra cá. Esse aeroporto é enorme. Gente, chegamos aqui, ó, no embarque internacional. Eu não pedi assistência aqui no aeroporto da Turquia, porque eu quero andar, estão me sentindo bem. E aí eu quero andar também pra poder conhecer e tal. E a gente pediu assistência só lá no Heathrow, não foi amor? A gente pediu assistência só quando chegar lá em Londres, porque o aeroporto lá também é bem grande, o Heathrow. E aí a gente tava andando aqui, e olha isso aqui. É uma máquina, aquelas máquinas tipo de tirar refrigerante, água. Só que pra você comprar roupa, ó, por causa do coronavírus. Face shield, pra você comprar o face shield. álcool em gel, tem chiclete, perfume, luvas, máscaras. Então você vem aqui e põe, e aí compra, ó. Uma máscara é 5 liras, o perfume 16 liras, aí tem aqui o face shield a 15. Legal, né? Aí agora a gente vai ter que se desfazer dos meus líquidos. E porque a gente vai ter que passar ali na segurança. Gente, olha que luxo esse Dutch Free. Amor, que luxo, né? Olha isso. Meu Deus, parece que estamos entrando no... Sei lá. Fala da segurança daqui. Uma na entrada do aeroporto. Segurança na entrada do aeroporto, depois outra segurança, depois o check-in, depois o controle de passaporte e outra segurança. Pra entrar aqui no... Pra entrar aqui no Dutch Free. Não, no Dutch Free não, amor. Ah, aqui no salão de embarque. Gente, olha aqui. A gente acabou de sair do Dutch Free, compramos só bebidas. O Alisson comprou bebidas, mas olha essas coisas aqui, ó. Que linda. Acho lindo isso. Ai, queria levar tudo. Aqui no Dutch Free é tudo em euro. Então, nada em lira. Tudo em euro. As camisetas, deixa eu ver. 11 euros. Olha as lanternas. São bem típicos daqui, né? Da Turquia. Gente, nós estamos indo pro avião. E tem muita gente na fila que a gente percebeu que fez implante de cabelo. Aqui na Turquia também é bem... Eles são especialistas em implante de cabelo, cirurgia bariátrica e implante dentário. Cirurgia plástica. Cirurgia plástica também. Então, tinha muito, muitas homens na fila. Falei pra embarcar e fizeram implante. Amor, gente, olha a nossa vista do voo. Olha a longa lá, ele aí. Saímos do avião. Aqui em Londres a gente solicitou assistência. Aí eu vim aqui na cadeirinha de rodas. E agora a gente tá no carrinho, esperando pra ir passar pela imigração e pegar as malas. Oi, gente. Eu nem finalizei o vídeo ontem. Cheguei em casa, tá tudo bem. Ontem cheguei em casa, tomei banho e já capotei. Mas queria finalizar e dizer pra vocês que tá tudo bem, tudo ok. Cheguei bem, não senti nada. Senti umas dorzinhas de gás no avião, mas é normal, né? Até antes de fazer a cirurgia eu também sentia. E a gente vai no mercado hoje comprar as coisas pra fazer meu caldo e tal. E aí eu vou gravar em um outro vídeo pra vocês. Tá? Então, fiquem, continuem acompanhando aqui que teremos vários vídeos. E qualquer coisa me deixem aqui nos comentários, tá? Se inscreve aqui no canal, compartilha. E dá um like. E é isso. Um beijo. Tchau.